Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor, link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JTN, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Boa! E aí galera, dessa vez eu tô trazendo aqui uma nova série pra vocês, tá? Que é o quê? É a Batalha da Sorte, tá galera? O que é essa Batalha da Sorte? Eu vou ter 32 Lucky Blocks normais e alguns Lucky Blocks da Sorte, tá? Pra mim poder abrir e eu vou ter que enfrentar algum mob aí dos modos aí que vocês podem comentar qual vocês querem, tá? Hoje eu vou enfrentar o Basilisk da War Spawn, porque será que ia começar com tudo já aí, tá? Beleza? Então se vocês tiverem em modos aí, vocês recomendem aí, tá? Pra gente já começar, vai ter uns mobs tudo bem legais, beleza galera? Bom galera, essa série vai funcionar como? É, abrir os Lucky Blocks e depois você mata. Hoje eu vou matar dois Basilisks, tá? Vou tentar matar dois Basilisks, tá? Vou tentar matar dois Basilisks aqui nessa arena bonita. Nossa, eu acabei tirando print, né? Né? Chequeiro. Eu tô trazendo uma textura aqui, tá galera? Essa textura, eu fiz um vídeo sobre ela, tá aí no canal mostrando texturas, tá? Beleza? Então vamos pegar aqui nossos Lucky Blocks, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Lucky Blocks normais, beleza? Ah, meu Lucky Blocks tá com essa textura diferente, porque eu alterei fazendo um negócio aí e depois não deu certo, né mano? Depois eu esqueci de tirar, tá? Então beleza. Beleza galera, mas depois eu altero. Tá, vamos abrir desse lado, porque senão lá a gente perde nossos itens. Nossa, já começamos com o quê? Com Shen, coisa do Shen, tá? E vamos ver o próximo Lucky Blocks. Nossa, GG, mano. Lucky Pochon. Vamos lá, vamos lá. Ovo do Dragão. Nossa, já veio o Diamond, mano. Já vem Diamond pra gente, né? Já vem diamantes. Ó, 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 mais diamantes. Começamos com tudo. Mas também é Lucky Blocks da sorte, né galera? Também é Lucky Blocks da sorte. Deixa eu solar uma baixada aqui. Uma aumentada assim um pouquinho do som. Beleza, 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 tá galera? Eu quero que vocês vão colocar aqui, tá? Uma citada pacífica. Vou colocar no normal e beleza, tá? Beleza, galera. Olha, não posso, não posso. Esses postos já vai TNT. Nossa! Tá eficiente hoje, tá? A sorte tá pro meu lado. Caraca, mano. Tem mais diamantes lá em cima, velho. Eu quero, eu vou pegar. Esmeralda caiu. Forma de mamantes. De mamantes. Vamos subir aqui essa de Lucky Blocks, tá? Vamos subir aqui. De Lucky Blocks, né? Não vai. Não vai. Vai com Lucky Blocks, sim. Vamos subir aqui. Lucky Blocks. Vamos pegar aqui nossas coisitas. Vamos abrir um Lucky Blocks. Dois Lucky Blocks. E se fere aí... Ah, moleque. Liguei que eu tava com medo. Caraca, não. Aí a sorte já vira azar, mano. Já vira azar. Quando a coisa tá boa demais, eu, hein? Já pode estranhar, tá, mano? Já pode estranhar, porque... Já tô ouvindo aranha. Eu tô ouvindo aranha. Ah, não é aqui não. Não sei o que era aqui. É fora do mapa, né? Beleza. Mas ainda a gente já tem aí nosso bloco de diamantezinho lá. Nosso bloquinho. Lindo lá. Uma flor. Um cogumelo. Que eu não sei pra que serve. Um livro. Essas paradinhas aqui. É bom, né? Pra ter. Que caso precise. Nossa, mas não tá vindo nada de bom aí. Eita, caraca. Vamos pegar aqui a moedinha. Vamos jogar a coisinha lá dentro. Vamos jogar a moeda, porque dá sorte, né, galera? Vamos lá. Olha, não falei? Eu não falei, mano. Quando eu falo alguma coisa, galera. É GG, velho. É GG, velho. Ó, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem ouro aqui em cima. Eita, pega. Pega, meus olhos. Não dá pra pegar. Não dá. Pra pegar. Ah, eu tenho picareta aqui. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos pegar nossos olhos. Pra nós fazer maçãzinha. Douradinha. Porque maçãzinha é tímida. Olha, já veio um negócio aqui. Mais negócio igual. Eita. Ender Pérola. Mais uma. Lucky. Poxa, mano. A gente tá com sorte muito bom. Bifão. Vamos dar uma bifada nesses bichos. Nossa, mano. A gente tá com muita sorte. Sério. Ó, não. Nossa, mano. Já vem, mano. Isso aqui, né? Já vem. Vamos colocar ali aqui. Tá. E sete. Pronto. 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 Já, já. Vem, menino. Sério. Ficou muito sortudo hoje. Likon. Isso aqui. Eu não preciso mais um bloquinho de diamante. Só preciso de ferro pra fazer picareta. Eu acho que eu tenho ferro já. Uma ação pra fazer maçã dourada, né? 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 Ó, ó. Liksword, mano. GG. Nossa, mano. 9 de dano, mano. Nossa, velho. Tá comzão, mano. Aqui, ó. Nossa, luck village. Luck village. Não, não tá. Não é bom, não. Isso não é bom, não. Vou sair de perto se não for no meu negócio. Caraca, mano. Essas ovelhas, velho. Eu tava tão bom pra não acontecer esses negócios. Esses buracos chatos. Esses buracos chatos. Esses buracos. Vamos colocar nos seus idios aqui no baú. Eita, não é aqui, não. Mais itens. Mano, a gente tá GG, velho. GG aqui. Lexword. Um luck block falta só. Ah, mano. GG, mano. GG, ó. Vamos abrir aqui nosso banco. Toda pacificada me interessa em slimes, tá? Porque o slime é um bichinho chato da miséria, né? Ninguém gosta de slime. Eu não gosto. Eu odeio slime. Se pudesse eu tirava o slime do Minecraft. Se eu pudesse, eu fazia isso. Eu juro, galera. Eu juro. Juro. Quem odeia slime, comenta aí. Eu quero saber se vocês odeiam também o slime. Mano, é muito chato esse bichinho. Eu vou fechar isso aqui, tá, galera? Senão eu caio na hora da parada do idioma lá do outro bichão, velho. Porque o bichão é o bichão. Olha lá. Fazer assim. Fazer assim. Pronto. Agora, se fazer. Vamos fazer aqui. E vamos agora pegar, fazer o jantarcizinho. Vou pegar aqui nossas madeirinhas. Nossa, eu tô com fome. Eu preciso de pão. Então, no céu tem pão, pão. Pronto. Comer aqui. Vamos ver aqui nossos diamonds. Nossa, mano. A gente ostentou, velho, aqui. Ostentamos. Nossa senhora. Nem vou precisar nem pegar aqueles diamantes lá. Se quiser, eu tenho o basilisk. Vem fazer armadura pra ele. Não tô zoando agora. Sério, mano. A gente tá OP. OP. Eu estou OP. Espada eu já tenho. Então, GF. ZF. Aqui, ó. Assim. O bagulho vai ser insano. Vamos ver o que eu posso pegar aqui. Maçã. Fazer maçãzinha dourada. Vamos fazer blocos de ouro. Vamos fazer bloquinhos de ouro. Bloco de ouro. Vamos fazer bloco. Peraí, deixa eu fazer assim. Vamos dividir 7. Só que... Não, peraí. Uma maçã, né? Só porque... Tempo... Ah, isso aqui deve ser dos mods. Ah, mas no caso deu um bloco. Não dá pra fazer maçã do Capirotex. Jura que não? Caraca, mano. Você vai ter muito mais ouro. Não é de ouro. Vamos fazer aqui. Oh, caraca. O Karacias. Fazer como você é de casa. O Karacias. Vamos colocar esses ourinhos aqui. Deixa eu ver o que tem mais de ouro pra gente. Nada, 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 nada. O Creeper ali dentro. Que Creeper. Explode agora, miséria. Isso não é emocionante. Galera, vamos spawnar nossos baselits. Eu vou spawnar os dois. Vou spawnar os dois. Um e dois. Caraca, moleque. Quer dizer que é isso? Põe, eu chego. What? Tá? Fic. Vai, mata, 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 mata. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Cadê o cara? O bicho, mano. Ele manda pra cima, velho. Vamos ver. Calma, 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 calma. Vamos sair daqui, mano. Preciso me preparar. Certo, calma, calma, calma. Preciso me preparar psicologicamente. Agora, vem, monstro, vem. Vamos atacar o primeiro. Nossa, eu tô com alguma coisa, alguma lentidão, algum negócio assim. Esse bicho, esse bicho não é do banho, não. Nossa, eu tô muito lento, mano. Juro. Nossa senhora, velho. Ai, eu vou morrer. Eu tô com veneno, velho. Sério, calma, bichinho. Nossa, meu, ele é muito, mano. Isso aqui tá bichado. Não, não vou tomar, não. Eu ia tomar, meu. Você vai morrer. Por que eu fui spawnar dois, hein? Por que eu fui spawnar dois? Era pra ser só um, né? Era pra ser só um. Mas não, aqui, ah, o bagulho é doido, velho. Vem. Mandei, cê-me de porra. Ó, vamos dar que eu puder aqui mesmo. É ele pra ele sair de perto da gente. Não, mano, sai. Vocês já querem bichar, é, velho. Se você quer o que? Se você quer o rumo pro chão, você vai morrer, velho. Ai, ai, eu preciso comer o próximo maçãzinho. Cadê o outro? Cadê o outro maçãzinho, velho? Nossa, do outro lado. Fica lá, amigo, bicho. Fica lá. Fica lá que eu vou matar o seu amiguinho aqui, ó. Eu vou matar, mano. Eu vou matar, calma. Calma, tá chegando na metade já. Tá chegando na metade. Calma, 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 bichão. Calma. Morre, 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 morre. Morre, morre, miséria. Eu tenho que matar mais um. Eu tenho que matar o teu amiguinho ainda. Oh, morre, morre, morre. Se eu te matar, eu vou ficar errado, mano. Vai. Calma, 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 calma. Eu ainda tô com loco em poxa, mano. Eu ainda tô com loco em poxa, então é GG, velho. Eu tô com náusea também. Eu tô rodando, eu tô fazendo a baixa. Nossa, mano, eu já estamos na metade, galera. Estamos na metade. Vamos matar essa miséria, velho. Vamos matar, cara. Para de fugir de mim. Tá. Vai, vai na cabeça dele. Vai, vai, calma, calma, calma. Calma, 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 galera. Calma, calma, calma. Eu preciso de calma. Tá, tá, tá. Mais na metade, mais na metade, mais na metade. Ah, mano, vai chover agora. Logo agora vai começar a chover. Ah, mano, deixa chovendo, velho. Deixa chovendo, galera. Deixa chovendo. Que eu ia dar mais de queto. Vamos embora. Vamos matar esse bichão, mano. Vamos matar esse bichão. Vai mais alguns itens, mano. Vai mais alguns itens. Vai mais alguns itens. Itens não. Hits. 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 Vai, vai. Cadê o bicho, velho? Cadê o bicho? Eita, meu zéria. Vai, ele tá me jogando pra todo lugar, velho. Ei, bichão. Calma. Ô, filho. Ô, filho. Ô, na cabeça, velho. Na cabeça, tem que ser na cabeça. Mata ele na cabeça. Nossa, ele tá me jogando pra cima, velho. Nossa senhora, velho. Eu tô aí com veneno. Eu tô com tudo aqui. Sai perto. Sai, sai. Eu tô indo com o nosso poste. Só tem essa no nosso poste. Essa no nosso poste vai acabar vazemente. Manda que poste pra cada bala do Lysk. Nossa, ele tá me jogando muito bonito assim, mano. Sério. Nossa, mano, que batalha. Que mexer chato, velho. Morre, novo. Morre, 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 morre. Morre, miséria. Morre. Vai. Vai morrer, vai morrer, galera. Vai morrer. O primeiro vai morrer. O primeiro vai morrer. Calma, calma. Não, não foge, não. Agora que você vai morrer, você quer fugir? Você vai morrer. Morreu, mano. Eu também. Eu tô morrendo junto. Eu tô com a lente. Caraca, mano. Que PVP louco, velho. Deixa eu soltar essa chuva, galera. Vai soltar essa chuvinha. Vai não atrapalhar o nosso vídeo. Cadê o outro bichão agora, velho? Cadê o outro bicho, velho? O que já apareceu? Ah, mano, não aguenta. Vê o que ia morrer, tá? Ele viu o que ia morrer, galera. Ele viu o que ia morrer. Temos que pegar mais um no Game Mood. Ele pode estar até bugado, né, galera? Vou dar pra ser, porque talvez ele pode estar bugado. Então, vamos pegar aqui no normal. Vamos botar aqui o Game Mood. E vamos pegar mais um, tá? Eita, caraca. Moleque, que dia que é isso? Puxa, gente. Sabe, relaxa. Vamos pegar aqui mais um Basilisk, velho. Vamos pegar aqui, Basilisk. Tá, beleza. Vamos pegar aqui. Game Mood zero. Regenera a vidinha. Nossa, mano. O cara arregaçou, né? O cara me arregaçou, velho. Não deixou nada. Nada de armadura. Vamos ter que fazer outra armadurinha. Ainda bem que a gente está ostentando o mundo, né, velho? Ainda bem que a gente está ostentando o Diamond. Vamos fazer aqui rapidinho. Rapidinho. E... E agora capacita. Beleza, crianças. Nossa senhora, velho. O cara me arregaçou de vez ali. Calma, meu filho. Vamos fazer essa inversão aqui. O que eu posso fazer? Nada, né? Vamos comer uma pãozinha aqui. Pronto. Vamos comer o nosso pãozinho. Vamos spawnar mais um. Basiliskie. Toma a nossa pãozinha aqui, poxa. E... Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima que você vai morrer agora, cara. Agora eu estou de revoltes. Eu estou de revoltes com vocês. Esses bichos. Vocês vão morrer. Você não vai tapa em mim, cara. Já estou tapando, né? Só você... Já estou... Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não achei não. Caraca, mano. Cadê o bicho? Nossa, ele está me ferrando, mano. O que fez isso aqui? Cadê? Você vai morrer, velho. Você vai morrer. Eu sou o matador, mano. Eu sou o bichinho matador. Vamos, vamos, vamos. Você vai morrer. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aqui, aqui. Ele me jogou pra cima. Calma. Calma, calma, calma. Cadê? Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, mano. Você vai morrer. Oh. Olha, eu sou o mostrão. Eu como batata doce todo dia. Ai, eu vou precisar de pão. No céu, não tem pão. Pão. Ai, calma, calma, velho. É, não. Calma, calma, bichinho. Morre, mano. Esse tá pior do que o outro. Esse é que tá brutal, mano. Esse tanto tá bichinho bruto, velho. Pera aí. Eu vou te dar uma cacetada de pau lá. Vou te dar uma pau lá no seu suco a cabeça, velho, velho. Eu tô dando uma espalada em você, mas você não morre, né, velho? Você não morre. Calma, 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 calma. Ah, tu me matou. Tem mais alguma chance, velho. Tem mais uma chance pra me matar ele, tá? Duas chances pra me poder matar ele. Agora complicou, mano. Agora complicou porque... Eu tô com lentidão já. Só dele olhar pra mim já ficou com lentidão. Agora complicou, mano. Não vai dar pra gente matar, mano. Não vai. Eu me entrego. Eu me entrego a essa morte. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Se você... Os caras já me deixam com lentidão só de olhar pra... Ele, tá? Mas, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Não consigo matar esse segundo, tá? Minhas... Minhas paradas acabou tudo. Mas, beleza, né? Se eu sou de gostar do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha. Não sei se vocês... Quer mais vídeos dessa série? Comenta. Quer o que você quer? Qualquer um mod aí. Comenta também. Então, o mod que vocês querem. E é isso, galera. Valeu. Falou. E... Uuuu.